E aí gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Perfumices, eu sou a Milo Lessa, se você é novo no canal, se inscreva e deixa o like pra eu saber se tá, se vocês estão gostando e pra ajudar a divulgar os vídeos e ajudar o canal a crescer, beleza? Bom, mas agora vamos lá pro que interessa. Tá todo mundo se perguntando, e aí, o Shadow é parecido mesmo com o Rassivar? Vocês querem saber? Então fica comigo até o final dessa resenha. Bom, como a maioria de vocês já sabe, o Rassivar é um perfume que tá sendo bastante hypado. Muita gente compara o Rassivar com o Creed Aventus, tá? E muita gente, inclusive, fala que o Rassivar não só é parecido com o Creed Aventus, como ele é superior, como ele seria um perfume melhor, com maior qualidade de matérias-primas. O Rassivar é um perfume muito, muito caro. Esse perfume aqui no Brasil, se você for comprar 50ml, sai por cerca de 1.500 reais. Justamente por ele ser tão caro, ele é um perfume pouco acessível. É nessas horas que, pra muita gente, os contratipos, eles caem do céu. Os contratipos prometam uma alta similaridade com o perfume original a um preço muito mais baixo. O contratipo chega a ser uma fração, às vezes um décimo do preço, que é o que acontece, por exemplo, né? Vou mostrar pra vocês. A apresentação é super simples. É uma caixinha aqui, uma caixinha de papelão. Papelão até que fininho, tá? A gramatura dele é baixa, então ele é fácil de amassar, conforme vocês estão vendo. Aqui tá o perfume, aqui ó, Shadow, da Avelaneda. Aqui ó, podem ver? Concentração, é concentração, aqui ó, é concentração ou de parfum. É bem simples, tá? Ó, não é recravado aqui, é de rosca. Esse aqui é um frasquinho padrão de 50ml. Vou mostrar o borrifador pra vocês. Solta uma bruma bem grande aqui. É muito bom o borrifador. E aqui a gente vai comparar com a Civar. Tão vendo aqui? Putz, focar, isso aqui é um parto, né? Esse decante do... esse decante do racivar. Eu peguei com um amigo meu que vende decantes, tá? Que inclusive a gente ficou amigo, porque eu comprei decante dele e depois a gente começou a conversar. É o Diego, tá? Depois eu vou deixar o contato aqui pra vocês, aqui na descrição do vídeo. Bom, antes de fazer a comparação propriamente dita, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o racivar. É um perfume relativamente fácil de entender. O racivar abre com esse abacaxi, tá? Pra mim é um abacaxi bem natural, só que ele é um abacaxi... Pra mim é um abacaxi verde, tá? Ele não é um abacaxi doce, então é um abacaxi verde e até meio... Sabe quando você pega a fruta, você vai cortar o abacaxi e ele tá verde, então ele é até meio ácido. Depois que entra, esse abacaxi não dá muito tempo. Já aparece logo na sequência uma nota de musgo de carvalho, tá? O musgo de carvalho é uma nota bem antiga na perfumaria. Antes ele era de origem vegetal, né? Você pegava o próprio musgo de carvalho em natura e transformava em óleo essencial. Depois a utilização do musgo de carvalho foi proibida, porque tem gente que é alérgica. Então o musgo de carvalho natural passou a ser substituído pelo musgo de carvalho sinterra. O ícone da perfumaria que tem bastante musgo de carvalho é o perfume Azarro Pourron, da Azarro. Na verdade, eu tô falando Azarro, certo? É Azarro, mas aqui no Brasil todo mundo sempre falou Azarro. Então eu vou falar Azarro. E justamente por causa dessa nota, o musgo de carvalho, às vezes ele dá essa sensação de uma coisa mais antiga, de um perfume mais datado, né? Só que nesse caso, nesse perfume, é um musgo de carvalho diferente, tá? O musgo de carvalho do racivar é um musgo de carvalho muito mais moderno, entendeu? É como se fosse uma releitura mais atualizada do musgo de carvalho. Então você sente aquela característica, aquela coisa, obviamente, musgo de carvalho vai trazer o quê? Uma sensação musgosa. Aquela sensação musgosa e verde, mas ele não tem, ele não dá um toque mais vintage, um toque de, parece perfume antigo. Ele não traz isso, tá? É um musgo de carvalho moderninho, por assim dizer. Por ele ser extrato de perfume, ele é um perfume muito longevo. Dura mais de oito horas. Agora eu vou falar pra vocês do Shadow. O Shadow, quando você borrifa, ele abre super cítrico, muito cítrico. Pra mim ele abre com cítrico bem forte, bem cortante. E pra mim, essa explosão inicial dele, esse blast inicial, não tem cheiro de abacaxi. Me remete a bergamota, bergamota, limão, mas assim, bem azedos, bem cortantes e quase assim, meio ácido, sabe? Levemente efervescente. Depois que eu senti essa saída, eu fiquei pensando, falei, putz, isso aqui tá me lembrando algum perfume que eu já experimentei, algum perfume que eu conheço. Por sorte, eu consegui lembrar, tinha uma empresa de contratipos que chamava Kemi. Essa Kemi não existe mais, só se desmembraram em duas empresas diferentes, a Kimei e Kapo. Não sei mais como tá esse perfume hoje, mas quando a Kemi existia, essa saída aqui do Shadow me lembrou muito o contratipo deles do Aventus, que chamava Avedis. Depois de um tempinho, uns cinco minutos, por aí, o Shadow, ele começa a mudar. Ele começa a evoluir e daí ele passa dessa abertura, né, que eu falei pra vocês, super cítrica e bem cortante, né? Ele transicionou pra uma coisa frutada. Então, ele passou de cítrico cortante pra frutado com alguma coisa levemente cremosa ao fundo, que me lembra um pouco iogurte ou coalhada, com esse toque lácteo, tá certo? Mas é uma coisa frutada, que pra mim, é frutado de frutas amarelas, frutado de, tipo, frutas tropicais, mas não me remete especificamente à nota de abacaxi. Mas isso sou eu. Uma amiga minha veio aqui em casa e é uma amiga que gosta bastante de perfume, que tem um nariz muito bom. E eu borrifei. Assim que eu borrifei, ela identificou o perfume como sendo cítrico, né? Teve a mesma percepção que eu. Perfume cítrico, bem refrescante, né? Com aquela coisa meio efervescente, bem cortante. Aí, depois de um tempo, eu esperei, eu falei, tá, vamos esperar um pouquinho pra evoluir, depois você me diz o que você acha. Não falei o que que era, não falei que era contratipo, não falei as notas, não falei absolutamente nada, nada. Depois de um tempo, perguntei, e aí, como é que, e aí, Carol, como é que ficou? Como é que tá o perfume? Né? E daí foi o momento mais engraçado da noite, porque ela respondeu pra mim, morena, tropicana, respondeu cantando, morena, tropicana, eu quero o seu amor. Ela falou, meu, tá muito abacaxi, tá muito abacaxi, tá abacaxi puro. E pra vocês verem, pra ela, quando evoluiu, né, da saída daquela coisa cítrica e entrou já no coração, pra ela ficou uma coisa muito, com muito abacaxi, um abacaxi muito evidente, tava uma overdose de abacaxi. Já eu, sim, eu sinto uma coisa bem frutada, mas eu não sinto abacaxi especificamente. Depois disso, né, conforme evolui mais um pouquinho, entra aquela coisa verde. É a parte que é pra emular o musgo de carvalho, né, que entra no racivar. Mas eles não conseguem chegar nesse musgo de carvalho, como eu falei pra vocês, é um musgo de carvalho muito, muito peculiar. Porque, ao mesmo tempo que é uma nota que é típica de perfumes mais antigos, ou que seguem essa tendência, né, perfumes old school, é um musgo que não é datado. É um musgo moderno, né, então, que é diferente. Então, eles não conseguem chegar nisso. Então, você sente, perguntei pra minha amiga, o que ela sentia, ela falou assim, olha, eu sinto alguma coisa meio verde. Eu falei, tipo o quê? Tipo, floresta, bosque. Ela falou, não, alguma coisa que lembra mais, tipo, alguma coisa meio que lembra, tipo, grama. Ela falou, grama, assim, grama meio que, tipo, grama que quando você recém cortou a grama, né, que... Ela falou que ela sentia isso, tá? Também sinto uma coisa bem parecida, uma coisa que eu identifico como sendo verde, né, mas que não posso dizer que é o musgo de carvalho. Eu sei que ele tá tentando imitar o musgo de carvalho, mas ele tá tentando conseguir, né, daí são outros 500. Vamos lá, resumo da ópera. O Shadow, né, ele tem uma estrutura, ele tenta imitar a estrutura do racivá, e em algumas partes ele chega mais perto e em outras menos. Na parte, por exemplo, pra mim, no frutado, pra minha amiga lembrou abacaxi. Só que mesmo pra quem for sentir abacaxi, é um abacaxi diferente do abacaxi do racivá, tá? Pelo menos na minha percepção, o abacaxi do racivá é uma coisa... É um abacaxi verde, não é um abacaxi doce, que não tem nada de cremoso ácido, tá? Esse aqui, eu tô falando do abacaxi do racivá. O abacaxi do Shadow, do contratipo, é um abacaxi, mas como se fosse um abacaxi bem maduro, que tem algum fundo cremoso, mesmo se misturasse, sei lá, se você pegasse iogurte, iogurte natural e colocasse uns pedaços de abacaxi dentro pra você comer. Depois os dois vão pra essa fase verde. Mas e aí, Milu? O Shadow é mesmo parecido com o racivá? O Shadow, guardado as devidas proporções, ele lembra? Ele é parecido com o racivá? Dentro do possível, gente, pela diferença brutal de orçamento, de preço, ele é parecido. Não vou dar porcentagem aqui, tá? Porque eu acho que não tem nada a ver. Quem mede porcentagem é máquina, tá? É cromatógrafo. Então, sem dar porcentagem, vou falar assim, olha, se eu fosse usar três classificações. O contratipo lembra, é, né? Lembra vagamente, é um pouco parecido e é muito parecido. Eu vou falar que o Shadow tá entre lembra vagamente e parecido, né? Um pouco parecido, mas não muito parecido. Oh, meu Deus, tão parecido que pra gente parece quase idêntico, né? Não, longe disso. Não tem como fazer um contratipo que custa 80 reais, 50 ml, 50 ml aqui custa 80 reais, ser muito parecido com um perfume que custa 1.500 reais 50 ml. Não tem como, gente, não dá pra comparar um perfume que custa 1.500 reais com um perfume que custa 80 reais, né? É quase 20 vezes mais barato. Não dá pra fazer milagre. É a mesma coisa que aquelas propagandas que prometem, ah, você vai falar inglês fluente em três meses. Não tem, não existe isso, gente. Quem fala inglês, quem sabe inglês, sabe que é impossível. Você é uma pessoa, em três meses, aprendeu uma outra língua inteira e fala fluentemente. Isso é impossível. É o famoso, isso não existe. Se você comprar o Shadow, isso substitui a experiência de conhecer? Você acha que, tipo, ah, eu conheci o Shadow, então eu tenho uma noção? Você tem uma vaga noção de como pode ser o racivar, tá? Mas você não vai ter, não vai chegar nem perto de você saber como que é o racivar, tá? Então, se você tá pensando nisso, se você tá com essa ilusão, infelizmente você vai cair do cavalo. Quem gosta desse tipo de perfume? Se você gosta de contratipos do Aventus e quer uma coisa diferente, porque qual que é a grande diferença entre o racivar e o Aventus? O racivar não tem nada de esfumaçado. Em vez dele ter aquela pegada, aquela coisa do vidoeiro, do Aventus, aquela coisa esfumaçada, ele tem o musgo de carvalho, tá? Então, o racivar é abacaxi mais musgo de carvalho. O Aventus é abacaxi mais fumaça. Se você gosta dessa vibe de perfume, dessa pegada, provavelmente você vai gostar do Shadow. Não vá com altíssimas expectativas, porque é aquela coisa, como a gente sabe, a expectativa é a mãe da decepção. Se você for ver, ó, vou pegar um perfume, vou conhecer um perfume, que tem uma proposta parecida com o racivar, se você já gosta do Aventus, dos lojas mais frutados, aí você se arrisca e eu sugiro que você compra, faça como eu, e compre o de 50ml. Porque é aquela coisa, se você não gostar, o prejuízo é menor. Bom, essa foi minha resenha comparativa do Shadow da Avelaneda com o racivar da Nixanê. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e gosta desse tipo de conteúdo, se você é novo no canal, se inscreva. Se você gostou, deixa o like, porque é importante pra eu saber se vocês estão gostando dos vídeos, gente. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço e que a força esteja com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto